Em Noiva do Cordeiro, aparentemente levamos uma vida como em outra comunidade rural qualquer. Acordamos, tomamos café, mandamos nossos filhos para a escola e depois vamos trabalhar. Algumas na roça, outras na fábrica de roupa ou na cozinha. Cada uma faz aquilo que gosta de fazer. Mas as aparências enganam. Noiva do Cordeiro é um lugar diferente. Aqui as mulheres são maioria, ao todo somos mais de duzentas. E apesar da nossa aparente alegria, nosso coração guarda a tristeza de quem enfrenta desde que nasceu uma absurda história de muita difamação. Em Belo Vale eu já ouvi falar que existia um bar, que as mulheres faziam desfiles nuas, que tinha um casarão que era prostíbulo. Há mais de um século somos chamadas de prostitutas, sem conseguir destruir essa marca que isolou nossas famílias e contaminou a região. Nossa história tem começo com Maria Senhorinha de Lima. Lá pelos idos de 1890, por imposição do pai, como era costume na época, ela casou-se com Arthur Pierre. Tempos depois, sem filhos, infeliz no casamento, ela conheceu Chico Fernandes. Aí ela gostou do vô Chico, que é o meu avô, e pegou namorar ele escondido. Então naquele tempo era muito difícil, né? Era difícil encontrar demais, porque era muito vigiado, era muito problema. Então quando ele saía para a roça, então ela vinha encontrar com o vô Chico. Isso foi quando ela engravidou dele. Grávida de um homem solteiro que não era seu marido, Maria Senhorinha tomou uma decisão corajosa para a época. Abandonou o casamento e foi ter seu primeiro filho na casa de uma irmã. Ela ficou morando com a irmã dela e depois construiu essa casa aqui e mudou para aqui. Teve os filhos. Quando mudou para aqui, já tinha um filho. Aí teve a família aqui. E foi aqui, nesse lugar, que Maria Senhorinha e Chico Fernandes constituíram família. Construíram o casarão, criaram nove filhos dando início à nossa comunidade. Eu fui a última que nasci, nós era nove irmãos. Eu fui a última. Os outros contavam assim, que as outras cunhadas da minha mãe, a mulher dos irmãos do meu pai, faziam desprezo com a minha mãe, porque eles não eram casados. É só morar junto, mas sem ser casado. Agora usa isso muito, né? Naquele tempo não usava, né? Prostituta, pecadora, numa região extremamente católica e dominada por homens, foi assim que Maria Senhorinha passou a ser tratada. Da parte da igreja, o casal recebeu excomunhão, uma maldição que deveria servir para eles e para seus descendentes nas próximas quatro gerações. O meu pai, esse tempo, eles respeitavam muito ele, né? A minha mãe desperdiçava ele. Eu ouvi falar que o padre amaldiçoou. Aí ninguém comunicava com eles, não. O vô Chico ia na casa de uns parentes, que é longe. Chegar lá, ele não dormia dentro de casa, dormia no paial. Porque no sentido assim que ele era adulto, não servia para conviver com a família. Amaldiçoados e difamados. Castigo tamanho por decisão tão corajosa. Com o passar dos anos, o isolamento foi aumentando. E como uma bola de neve, quanto mais se isolava, maior era o preconceito e a discriminação. E essa discriminação veio até nós, porque na escola os outros meninos não comunicavam com a gente. Com ninguém de nós não comunicavam, não. Era separado. Os outros meninos para lá e nós para cá. Os netos da minha avó para cá. Lá, sabe, não tinha discriminação de conversa, não. Mas não tinha comunicação. O povo tinha mais respeito de falar as coisas, né. Pensava, mas não falava. Quase 50 anos depois, por volta dos anos 40, a situação se complicou. Foi quando o pastor Anísio Pereira começou a frequentar a região. Olha, eu era ainda criança quando o seu Anísio era um pastor, ele ainda morava solteiro em Belo Vale e tinha uma igreja aqui. Mas então já tinha um certo preconceito com o seu Anísio. E ele conheceu uma moça lá da Noiva dos Cordeiros e acabou se casando e mudou pra lá. E lá ele converteu o pessoal todo da Noiva dos Cordeiros e passaram todos a ser evangélicos. Delina era a moça por quem o pastor Anísio se apaixonou. Casaram-se, ela com 16, ele com 43 anos. Ele começou na Igreja Batista e se eu não era criança, nem eu entendi. E depois ele discordou com a Igreja Batista e levantou a igreja. Registrou ela mesmo, com o nome Noiva dos Cordeiros. Aí a formação da Noiva dos Cordeiros foi isso. E era uma igreja muito severa, muito... A gente não vivia o mundo, a gente era isolado do mundo. Noiva do Cordeiro. Esse era o nome da igreja. E esse passou a ser o nome do nosso lugar. Por conta de tantos preceitos rigorosos, o isolamento piorou. E com os vizinhos católicos, nossas relações azedaram de vez. Olha, a igreja era muito difícil. A gente tinha muitos preceitos. Não podia nada, assim. A vestimenta era lá no pé, manga comprida. Não podia cortar o cabelo. Não podia usar maquiagem. Não podia nada. Que fosse lá do mundo, a gente não podia nada. E tinha que tirar tempo de orações durante o dia. Não podia ter controle de natalidade. Tinha também que ir na igreja todo dia. Fazia de dois a três de junho por semana. A gente não podia ter muita amizade lá fora com gente que não fosse da igreja. Era muito restrito ali. E o povo de Belo Vale, muito católico, com um padre que tinha que discriminar tremendamente os evangélicos. E aí começou uma discriminação com o pessoal da Noiva do Cordeiro, muito violenta, muito grande. E começaram a pichar, inclusive, as mulheres lá da Noiva do Cordeiro como prostitutas. Que elas viviam lá em verdadeiro prostíbulo. Que aceitavam homens. E isso aí ficou durante muitos anos. Inclusive, quando elas vinham à cidade, eram discriminadas. Ninguém cumprimentava. Todo mundo olhava assim meio atravessado. Porque achavam que era realmente aquilo que o padre dizia. Difamação. E não bastasse isso, ao longo dos anos convivemos com muita privação. A igreja do pastor Anísio nos impunha uma vida pobre, cheia de sacrifícios. Sem condições de produzir o que comer, sem conseguir outro tipo de trabalho, vivemos anos de pobreza extrema que não tem nem como descrever. Como que uma pessoa lá, ganhando o dia de serviço, ia parar para tirar 40 minutos de oração. E tinha os dois dias de junho que não... Como que ia trabalhar? Tinha que estar lá na igreja orando. Era difícil. Os dias que sobrava para trabalhar, era para a gente mesmo ir olhar. A gente começou a ver que ele era mais um fanatismo. Não era possível tanto... Passar tanto trabalho para ir para o céu. O inevitável fim da igreja começou numa festa de casamento aqui no casarão da comunidade. Foi o casamento de uma filha minha, nessa casa aqui. A Noelia ia casar e ela pediu que crie a música na igreja. A emoção dela entrando na igreja e aquela música, deu uma emoção gostosa da gente assim, porque a gente não podia ouvir música no rádio, não tinha TV. E de noite fizeram um forrozinho aqui e danar na dança aí. Eu mesmo, vai explodir de aflição. Eu falei, meu Deus, estreita e esquisito, dançar. E a gente dançou. Eu, minha irmã, umas pessoas também que eram da igreja, que eram católicos, já tinham dançado. Deu aquela coisa sem ver, quase que sem ver, a gente dançou. E aí os jovens que nunca tinham dançado, nem ouvido música, dançou também e gostou. Isso foi o primeiro acontecimento. E depois foi ficando muito pesado, porque criança demais, a vida foi ficando muito difícil. E a gente começou a pensar assim, eu mesmo pensei, será que para ir para o céu eu preciso de tudo isso? E pensei, e começou a pensar assim também, que igual ele falava, que só quem pertencia àquela igreja que ia para o céu, e nós éramos muito pouca gente, será possível? A gente começou a pensar, e as outras pessoas, que o mundo tem tanta gente, será que só nós ir para o céu? Aí foi indo assim, a gente foi mudando a cabeça, né? E foi, e largou a igreja. Aos poucos, a igreja foi acabando. Dela sobrou somente aquilo que faria da nossa comunidade uma comunidade diferente. Não tem briga, não tem amizade, o que é de um é do outro. Ali em casa mesmo, moram mais de 40 pessoas, eu não sei bem se sentindo quantos moram. Mas ninguém tem sua roupa, ninguém tem sua comida, vai unindo. Eu nunca vi uma discussão ali em casa, com esse tanto de gente. Não é briga não, discussão não tem. E quer dizer que, para mim, veio e foi da religião mesmo. Começou o início da religião que ele formou. A gente vive uns pelos outros. Tem a Adelina, que é a nossa mãe. Todo mundo ama ela demais. Sem ela, nós não vivemos. E aqui é assim. Cada um faz uma coisa, o outro ajuda, e a gente vive assim, igual você está vendo aí. Essa coisa é diferente. Foi nessa época, por volta de 1990, que decidimos não ter mais igreja. Descobrimos que éramos um povo temente a Deus, mas que queria viver sem religião. Eu não acredito em religião, mas eu acredito muito em Deus. Eu tenho esse presente na minha vida, tenho muita fé em Deus. Mas eu, particularmente para mim, eu não acho que eu precise frequentar um culto, ou ter uma religião, para me conversar com Deus. Acho que Ele está aqui dentro de mim. Então, isso para mim aqui é importante. Eu falo com Ele sempre, a hora que eu me levanto, a hora que eu me deito, nos meus pensamentos. Então, Ele está comigo. Eu não preciso procurar Ele em algum lugar. Ele já está em mim. Então, isso para mim já é suficiente. Sem precisar obedecer a dogmas e sacramentos, o casamento deixou de ser imposto pelos pais. Desde então, os adultos têm livre escolha, casando ou não no cartório e ficando juntos só enquanto duro amor. Não temos aquela coisa de formalidade, de casar em papel. A gente vai namorando e se a coisa for realmente aquilo, aí transforma num casamento. Mas já transforma no casamento pela consideração que vai pegando um com o outro. Acho que casa lá no coração mesmo. Um já considera que está casado e realmente fica casado por muitos anos. É assim que o casamento funciona. Tem algumas de nós que resolvem em casa no papel. Tem até um colega nosso que... Cada uma tem uma cabeça. Tinha uma que tinha o sonho de colocar o vestido de noiva. E claro, nós todos apoiamos. A gente fez o casamento na sala aqui. E não fizemos o casamento religioso, porque a gente não tem isso. Mas foi um casamento muito bonito. Ela adorou. Foi lindo. Nossa vida comunitária provoca estranheza. Não ter religião aumenta o preconceito. Deixar de lado as formalidades do casamento reforça a discriminação. Esse nosso jeito particular de viver e de ver a vida incomoda a vizinhança, alimentando cada vez mais a incompreensão. Não, isso é um trem sem explicação. Porque quando nós éramos crentes, o que é a severidade... Eles condenavam nós também. Não gostavam. Falar que era preguiçoso, que não trabalhava, viver só de joão, né? Era uma criminação danada. Uma discriminação danada. Nós levamos a igreja para lá e já passamos para outro jeito. E agora é tudo sem vergonha, cachaceira e desrespeitador. Virou para o outro lado. Até a minha casa de zona... Chamou a minha casa. Estava fazendo o que a casa que nós estávamos fazendo é a zona. Eu acho que é por causa da discriminação mesmo que eles tinham, porque tinha uma parede. Quando a gente falava é de noiva do cordeiro, sabe? Já ficava diferente com a gente. Quando ela chegava no começo, a gente notava uma certa diferença. fazer a vigia porque é gente que não é de confiança. Seja num supermercado, ou seja numa padaria, ou numa loja que a gente ia comprar uma roupa. Qualquer lugar assim que a gente ia, era tratado com muita indiferença. No olhar das pessoas. Às vezes não era nem com fala. Mas o jeito de tratar era muito diferente. Então isso era muito ruim. O povo da sede do município recebia a nossa comunidade muito mal. Na área de saúde, na área de educação. Sempre nós éramos discriminados lá na sede do município. Em todos os setores, a gente enfrentava dificuldades. Na saúde, o atendimento para a gente era precário. Quando você falava que era daqui, já dificultava tudo para a gente. A minha sobrinha, a Delininha, quebrou o braço. A gente levou ela na policlínica e chegou lá. Eles nem tiraram o raio-x e falaram que não estava quebrado. Essas coisas sempre aconteciam, sabe? A gente levou para o Belo Horizonte e estava quebrado. Era muito difícil para a gente. Indiferença, desconfiança. Nada disso é pior do que a difamação. Somos vítimas disso em toda parte e de todas as formas. Até famílias foram desfeitas por conta dessa praga que não deixa de marcar nossa comunidade. Meus pais moravam numa comunidade vizinha. E minha mãe é daqui de Noivo do Cordeiro. Os avós delas, as irmãs delas, todas são de Noivo do Cordeiro. Eu sou de Noivo do Cordeiro também. Quando meu pai saía, muitas vezes eu presenciei várias vezes a briga dos dois, briga feia. Porque ele chegava alterado dentro de casa, com os boatos que ele tinha escutado lá fora. Eu me lembro de várias vezes ouvir ele falar, os dois brigavam feio. E falava muito pesado, ele repetia as palavras que ele ouvia lá de fora. E a minha mãe tentava muito, ela nunca se calou. Ela tentava alertar ele que era mentira, que era tudo boato. E não adiantava ele falar, brigava. Muitas vezes as brigas terminavam com a minha mãe chorando. E chegou numa época que a situação ficou insustentável. E as brigas foram aumentando e ele proibiu realmente a minha mãe de vir cá. Ele falou, você escolhe. Ou você me escolhe ficar comigo e não colocar o pé lá mais. Ou você fica com eles. Então, eu me lembro desse dia que a minha mãe falou e foi trabalhar cedo. na roça. E minha mãe reuniu os filhos e contou o que tinha acontecido e que meu pai deu a escolha. Então, todos optaram e vim com a minha mãe. Aí a Adê foi lá, pegou a mãe e os 11 filhos dela e trouxe pra cá, sabe? E criou igual os filhos dela mesmo, com amor, carinho. Ensinou a nós tudo que eu sei hoje. Ela que me ensinou. Ela ensinou a nós a amar. É o que é o amor, eu não sabia, sabe? O que é amar uns aos outros, respeitar. O que é união. O que é você trabalhar em comunidade, sabe? O que é importante na vida da gente. O que é importante não é você ter dinheiro, você vestir bem. Não é nada disso. É você ter seus verdadeiros amigos à sua volta, sabe? Então, por isso que eu falo que às vezes as pessoas não entendem o carinho que a gente tem com a Dona Adelina. Porque ela acolheu a nossa família e qualzinho os filhos delas ela trouxe, enfrentou as línguas, entendeu? E realmente falaram. Dona Adelina é nosso esteiro. Graças a ela seguimos vivendo nesse espírito comunitário, mas não é fácil. A discriminação e o preconceito insistem em rondar nossas vidas. Tinha muita dificuldade na escola porque quando os meninos não falavam coisas para ofender a gente, também a gente ficava isolado no canto. Eu e minha irmã, a Toni mesmo, a gente sofreu pra caramba. Elas faziam piadinhas, essas coisas desse tipo. E a gente não aguentou. A gente não teve a persistência que a Cláudia teve. A gente preferiu desistir do estudo. A Cláudia, que foi mais corajosa, tentou enfrentar a situação. Aí ela continuou. Mas sofreu muito mais por isso. Pela coragem dela, ela sofreu mais. O meu sonho era estudar. O meu sonho era ser veterinária na época. Cismada, né? Aí eu falei, não, eu não desisto. Eu não desisto, não desisto. Aí quando chegou uma época, que aí eu tirei oitava e eu fui fazer o segundo grau. Aí eles barraram a condução. Aí juntou. Aí foi parte da prefeitura mesmo, né? Discriminando o pessoal daqui. As outras meninas, tudo a gente desistiu de estudar. Ninguém mais. Aguentou a pressão. Eu falei, não, eu não desisto. Aí eu fui. Cortaram a condução. Não ia ter pra gente. Aí eu fiquei sabendo que o prefeito avisou os outros convidados que se tivesse 16 alunos, ele colocava uma Kombi. Aí eu levei 17. Eu lembro que eu juntei os meninos. Eu não cheguei com números. Eu cheguei com pessoas. E falei, tem 17 alunos. Por favor, coloca a condução pra mim. Aí eles falaram que pra noiva do Cordeiro nem com 30. Nem com 30 alunos. Aí eu desisti de tentar com ele. Eu fui morar de favor na piedade. E... Aí lá eu estudei. Aí foi muito difícil, sabe? Até hoje eu fico um pouco emocionada por falar disso. Porque dói muito, sabe? Você vê seus sonhos se despedaçados. Se despedaça, tá o sonho de uma criança muito triste. E por coisas assim que não existem. Quanto mais nos destratavam, mais a gente se isolava. E como o que se produz aqui é pouco pra manutenção de tanta gente, a maioria dos homens foi buscar emprego em Belo Horizonte pra complementar a renda da comunidade. Ficaram aqui somente uns poucos homens ajudando nas tarefas mais pesadas. A maioria que vai pra roça com o mutirão são as mulheres. Porque durante a semana a maioria dos homens trabalham em Belo Horizonte. Porque na comunidade não tem um meio de renda que dá pro sustento de todos nós. Então os homens precisam ir trabalhar fora. Ele fica doido pra vir morar na roça, né? Mas não tem renda, né? Aí fica difícil o sustento. Bom, bate aquela saudade. É muito ruim. Se a gente pudesse, a gente ficava sempre junto. Por isso, Noiva do Cordeiro é uma comunidade onde as mulheres são a maioria. E como nossos homens só vêm aqui nos fins de semana, isso gera mais fofocas e mais difamação. As putas aí, elas falavam rasgadas mesmo. As putas tão chegando lá, ó. E elas usavam a roupa mais moderna, né? Na época de minissaia, as minissaia. E são todas mulheres muito bonitas. Então criavam um tipo quase que de inveja também. Porque elas se vestiam bem e andavam sempre em grupo. E aquilo, o pessoal daqui da cidade olhava aquilo com olhos de muita crítica, dizendo que eram as prostitutas. Até hoje eu não entendi. Eu não entendi porque... A única coisa que eu vejo aqui é trabalho, união e alegria. As coisas que a gente tem aqui dentro da comunidade. E era uma coisa que era pra servir de exemplo. É uma coisinha que a gente tem o maior prazer de expandir isso. De levar isso pra eles de coração. E em vez deles receberem isso, eles jogam pedra na gente. Eles excluem a gente. Eles são fechados com a gente. Eu não compreendo. Até hoje é uma pergunta que eu não sei te responder. 100 anos se passaram desde o primeiro insulto. E nós continuávamos caladas, isoladas. Talvez fosse o medo. Medo de lutar, de dar murro em ponta de faca. Medo de enfrentar essas pessoas. Medo da maldição que nos rogaram quando ainda nem existíamos. Até que nós demos conta de que não era possível viver assim. E resolvemos reagir. Aí a Adelina falou, não gente, não pode deixar acabar a noiva do Cordeiro. Não pode fazer isso. A gente não pode desistir assim. Aí ela foi, ela, o Irã, a Rosa. E foi correr atrás de recursos. Aí eles iam nesses órgãos públicos pedir. Aí eles falavam, não gente, vocês precisam de uma associação. Aí ela falava, não, mas o pessoal lá é tudo unido. Falava, não, mas isso tem que ser unido no documento, no papel. Aí nós montamos a associação. Saímos do confinamento. Resolvemos mostrar nossa cara. Lutar por nossos direitos. Por isso, demos o primeiro passo. Criamos a nossa associação comunitária. Foi aí que veio o SIDEC, a informática. Aí, com a vinda da informática, gerou também as outras comunidades querendo também estudar. Aí que nós, foi da aula em Palmital. Já levamos a informática pra lá. Aí gerou mais nas comunidades, mais ainda, interesse pela informática. A escola de informática foi nossa primeira conquista. E, para nossa surpresa, a primeira forma de aproximação com as comunidades vizinhas. A gente conseguiu várias vitórias. Inclusive, o projeto que foi implantado da primeira escola de informática na zona rural de Minas Gerais. Que acho que esse foi importante demais. Porque foi por ser o primeiro na zona rural. A mídia chamou a atenção da mídia. E, através disso, quando as primeiras reportagens veio, a gente contou também a história que a gente passava. E isso fez com que eles também preocupassem em defender a gente. E foi um apoio muito grande. Porque foi através dessa divulgação que a gente está conquistando o respeito. Que hoje as coisas já melhorou muito. A gente já está muito feliz com as mudanças que teve. A melhor coisa que aconteceu foi a união entre as duas comunidades. A comunidade de Palmital e a comunidade de Noivos Cordeiros. Porque, através dessa união, a gente pode estar fazendo o curso de informática. Pôde conhecer como é noivo do Cordeiro, que até então a gente não conhecia. Como é bonita a união deles aqui. A gente aprendeu mais ainda a ser unida, a correr, a batalhar e correr atrás do que a gente quer. Dos nossos objetivos. Tempos depois, percebemos que podíamos eleger uma entre nós para a vereadora. Afinal, só os votos da comunidade já eram suficientes para isso. Mas, na campanha política, nossos adversários voltaram à carne, investindo nas calúnias e na difamação. A gente foi muito perseguido durante as campanhas. Foi uma época assim, tanto para as mulheres, também para os homens, que foi muito difícil. E até dentro da casa, da minha casa, eles vinham procurar, achando que era zona. Enquanto foi uma noite, eu acordei, estava vendo meu marido dormindo, eu acordei, tinha dois homens dentro do meu quarto. E eu assustei muito e fiquei com medo de chamar meu marido. E dá problema, ele ia achar ruim, né? Que ele dá briga, podia até causar morte. Aí eu perguntei a eles o que eles estavam fazendo lá dentro do meu quarto. E eles falaram que eram zona. Olha, eu vou te falar que eu sofri para a morte de segurança do povo, para não dar briga, não dar é morte. Porque esses homens fizeram demais e queriam matar mesmo. Falei, não gente, isso é política, é uma paciência, é o que passar. Foi uma época que a gente se sentia muito mal, né? É um assunto que até eu não gosto de falar dele não, mas hoje passou. Dona Adelina tinha razão. Com o passar do tempo, bem devagarzinho, nossa vida mudou. Nossa paciência foi recompensada. Eu acho que foi um grande passo para a gente, as duas coisas. A criação da associação e quando a gente decidiu eleger uma pessoa da comunidade. Acho que aí foi quando a gente decidiu que a gente tinha que batalhar pelos direitos da gente, que todo mundo tem os mesmos direitos e a gente não estava tendo. Levantamos a cabeça, corremos atrás dos nossos direitos, mas sem deixar de viver como antes, tudo em comunidade. Aqui nada é de ninguém, tudo é de todos. Esses trabalhos nos trabalhos na fábrica de roupa, na produção do artesanato. Esses trabalhos surgiram devido já para a gente procurar uma fonte de renda. Porque a gente já tinha, a gente aqui só tem o serviço de roça como serviço para a gente ter algum sustento. A gente tentou, pensou numa forma de a gente ter uma renda, já para a gente não ficar com... Porque comida, fartura a gente tem, mas tem outras coisas que a gente precisa. A Rosalie, a Leia, várias costureiras da comunidade que já costuravam em suas casas, cada um com a sua maquininha. Eles falaram, gente, a gente já costura, a gente precisa montar alguma coisa para mobilizar. Aí montaram a fábrica, juntaram as máquinas e foram costurar. Quando a gente montou a fábrica, a gente viu que a gente poderia comercializar o que fazia sucesso aqui dentro. Que eram fuxicos, tapetes. Aí a gente começou a resgatar o que a gente fazia para a gente mesmo. E deu muito certo. Os tapetes fazem muito sucesso. Tudo que a gente fazia, as nossas avós ensinadas para a gente, a gente começou a ver que era uma boa ideia. Também na roça e na casa vivemos de maneira comunitária e o resultado é de todos. Porque a gente decidiu, sim, que em vez de cada família plantar a sua roça, porque vai ser muito mais difícil para uma família só, uma pessoa só cuidar. Então a gente decidiu plantar em uma só área. Então todo mundo ajuda a preparar a terra, a capinar, plantar, colher. E tudo que é produzido é para o consumo de todos. Nada é para a venda, é para o nosso sustento mesmo. Tenho muito orgulho de trabalhar na roça. É muito gratificante, igual quando a gente vai almoçar, você olha ali o arroz, o feijão que você plantou. E todas nós juntos, a gente trabalha brincando, conversando. É cansativo. Mas por ser, está todo mundo ali junto, é muito bom. As meninas solteiras, ficam todas num quarto, os rapazes solteiros. Os casados, cada um tem seus quartos. Alguns têm suas casas, mas geralmente trabalham nas lavouras, comem aqui e vão dormir em casa, porque não cabe todo mundo. Cada um tem uma área para trabalhar, sabe? Uma lava o banheiro, a outra arruma a cozinha de almoço e janta, a outra cozinha, a outra arruma a casa. Cada um na sua área. Eu sou a cozinheira. Adoro fazer isso. Faço porque eu gosto. Tem oito anos que eu estou cozinhando. E acho que não consegui viver sem isso. Dança! Dança! Estou com essa coelha! Esse modo de vida está tão presente entre nós, que até nos momentos de lazer, pensamos coletivamente. Aqui a gente não tem muita maneira de divertir jovem, separados, idosos, para lá, crianças, para a gente, todo mundo junto. Então a gente gosta muito, a teatro, uma coisa que todo mundo aqui adora, já por isso, porque agrada a criança, o adolescente e o idoso. Forró, todo mundo adora dançar forró. E assim, desde pequenininha, a gente dança forró. E tem as brincadeiras que a gente faz, baralho, a gente adora jogar baralho. Jugar a conversa fora é o que a gente mais gosta. Reunir também, bater aquela conversa, aquela roda, aquele bate-papo, é muito interessante. Contar piada. Tudo que é aquele movimento de reunir, já faz graça, já é uma diversão. Porque estando todo mundo junto, já automaticamente você já se diverte muito. Está enganado quem acha que por sermos da roça, não nos preocupamos com beleza. Só que aqui, nossa maneira feminina tem um modo próprio de ser. Somos muito vaidosas, sim, mas é igual, vaidosas no bom sentido, realmente, porque como somos muitas e da mesma idade, e também as mais velhas, então a gente vai para, uma preocupa a outra, uma te dá um toque, ouça sobrancelheta sem fazer, a unha. Tem aquelas que são mais preocupadas e as que são mais desleixadas, digamos assim, né? A gente vai para a roça, mas a gente também se preocupa, porque a gente quer, não quer estar bonita, quer se cuidar. Até na criação dos nossos filhos, impera o espírito comunitário. Quando a gente já começa a despertar por esse lado, entra todos os quesitos, inclusive preservativo, anticoncepcionais, esse tipo de coisa que a mulher tem que tomar cuidado. Então, a mulher, todas que já arranjaram o filho, que queriam, entendeu? Foi, conversaram com o parceiro, conversaram com a mãe, com os pais, até com as amigas. E só arranja o filho quando tem certeza que querem. Não teve nenhum caso de uma mulher, acidentalmente, ficou grávida. Todo mundo, primo, tio, todo mundo ajuda a cuidar. Todo mundo é um pouco mais. Bom, é até engraçado, né? Porque as crianças são criadas por muitas mães. Elas já nascem, desde o bebê, no dia elas já passam em várias escolas. Então, é muito engraçado, porque a criança, ela já, acho que o bebê já adapta conforme ele é criado, né? Nossa maneira diferente de viver a vida já não provoca tanta estranheza. Mas não foi fácil chegar aqui. Hoje eu vejo que valeu a pena, né? Foi muito difícil, mais ou menos, poder ajudar essas pessoas. Por exemplo, tem aluno aqui que o sonho dele é tirar uma carteira de motorista. Mas não tira, porque não sabe ler. Aí eu chegava aqui e perguntava, se eu ia falar, Cláudia, posso dar nessa escola? Eu preciso tirar uma carteira de motorista, eu não sei ler. Outro mora longe, quer escrever uma carta. E chega e fala, eu queria aprender a escrever uma carta sozinho. Aí a gente pensa, eu estou contribuindo, né? Olhando por esse lado, é, valeu muito. Fomos amaldiçoadas, fomos difamadas, desde o tempo da nossa bisavó. Mas sempre enfrentamos tudo isso juntas. E agora as coisas começam a mudar. Bem, mudou de agora. A gente é muito bem recebido, onde a gente vai, nas casas, nas comunidades. E também a gente recebe muitas pessoas de outras comunidades que agora vêm, frequentam a nossa comunidade, vêm conhecer, vêm ver de perto que não era o que eles pensavam que era. A fábrica mesmo agora aumentou muito as vendas, porque antes a gente não conseguia vender no município. E hoje as pessoas vêm, conhecem a fábrica, compram nossos produtos. Inclusive agora tem uma loja em Belo Vale que vende os nossos produtos, coisa que antes nenhum deles pegava para vender. Todos os dois saíram bem, tanto os tapetes quanto as lingeries. Estão sendo muito bem aceitas aqui, estão fazendo sucesso, né? São trabalhos, são, é, o material que elas usam são muito bons. Então estão sendo, não, super valorizados. Admiro até hoje. Como é que pertinho da gente aqui, não sabia, o povo está vivendo em comum, trabalha e divide tudo em comum. O produto do trabalho, todo mundo tem para comer, tem para beber, tem dinheiro, precisa de dinheiro, eles têm dinheiro. Quer dizer, eu fiquei admirando isso aí, viver em comum. Porque hoje em dia, onde entra o vil, o metal, o dinheiro, é muito difícil de ter amizade. E aí é confiança entre as pessoas, né? Aí a comunidade, as mulheres principalmente, tomaram as rédeas da comunidade. E hoje é uma comunidade que ela se basta por si só. Elas são trabalhadoras, elas, tudo é partilhado lá na comunidade, pelo que a gente está sabendo. Tudo é de todos, ninguém tem nada e todo mundo tem tudo. É uma comunidade que deveria de ser copiada por todas as outras nossas aqui. Realmente, quem vai fica muito emocionado, muito ligado, assim. Não é de chegar lá e falar, ah, coitadinhas, essas mulheres estão aqui, pobrezinhas. Não, não é nada disso. Você fica impressionado com o trabalho que elas têm ali na comunidade. E chega nesse mundo que tem televisão, tem internet, mas ao mesmo tempo tem um respeito que você quase não vê hoje, que tem um casarão coberto de era que é uma porta de entrada para esse outro mundo. Eu sempre lembro dessa imagem desse casarão. Essa vida comunitária é muito impressionante, sabe? Para quem sai da cidade grande, caminha esses 100 quilômetros, depois entra nesses 20 quilômetros de terra, chega nesse casarão. Isso é muito impressionante. E eu acho que é assim, esperando o chamado da sociedade para que ela possa se misturar e oferecer tudo de bom que eles têm ali. Eu acho isso muito bacana. É claro que cada um tem um gosto individual, tem os seus momentos. Como que a gente consegue? Às vezes eu estou estressada, às vezes eu acordei de uma rua. Como que a gente consegue passar por cima disso? A única coisa que eu levo no meu dia de dia, e isso eu levo muito a sério, é falar, gente, a primeira coisa é eu pensar no amor que eu tenho com os meus amigos, com a minha família, porque são todas minhas famílias, independente do sangue. Eu não falo uma palavra que vá magoar, porque a gente sempre se arrepende, é deixar o egoísmo de lado, e só pensar em você. Eu confesso que isso é um exercício que você tem que fazer. Igual um ginástica que você faz todo dia, é o que a gente procura fazer, exercitar o amor. Porque ele tem que ser cultivado. Se você não cultivar, ele morre. Para o nosso futuro, sonhamos sonhos possíveis. A gente vive aqui, eu acho que é o lugar melhor do mundo. Eu vejo violência na televisão, eu não sei o que é isso. Eu sei que é uma coisa ruim, mas eu não sei o que é você viver no mundo, e com medo das coisas, com medo das pessoas. Eu vejo esses depoimentos, eu vejo isso passar na televisão, mas isso é uma coisa que eu não sei sentir, não sei se você compreende isso. Se eu vou em Belo Horizonte, eu não sei esconder a minha bolsa. Eu já roubaro a minha carteira lá, porque eu deixei ela em cima do balcão. A gente não tem essa preocupação aqui. A gente vive muito num mundo sem perigo. A gente isolou num mundo que não tem perigo nenhum. A nossa única tristeza é as pessoas não compreenderem a maneira da gente viver aqui e tratar a gente como eles tratam. Gostaria muito que eles entendessem, porque se eles implantassem isso na vida deles, eles seriam as pessoas mais felizes, isso eu garanto. Eu sou de coração. Eu quero muito que o meu filho tenha essa coisa gostosa que eu tenho aqui, que é a união, o amor de todo mundo. Eu queria muito que viesse, assim, algum progresso pra cá, pra ele não ter que sair pra fora, ele estudar e conseguir trabalhar aqui. Algum tipo de emprego que dê renda pra todo mundo. Não é dinheiro, assim, o bastante pra sobreviver. Não precisar morar fora. Porque se ele me puxar, ele nunca vai querer ir embora daqui. Pra ele parecer comigo. A gente vive aqui em união, em harmonia. Nada é de ninguém. Tudo aqui é de todo mundo. E ninguém aqui tem mais do que ninguém. É tudo igual. Isso é o que eu acho mais importante aqui. Ninguém se destaca um dos outros. Nós somos a noiva do cordeiro. Não somos eu. Vivemos grandes avanços na nossa história, que teve começo com Maria Senhorinha de Lima, lá pelos idos de 1890. Mais de um século se passou. Já vive aqui a quinta geração. Será que a maldição que nos rogaram chegou ao fim? É tudo igual que nos rogaram chegou ao fim. Se inscreva no canal